ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Assalto na linha 818, três homens são presos durante ação criminosa contra passageiros de ônibus no Novo Aleixo. Medo em Parintins, quatro pessoas são feridas durante tiroteios na ilha. Menino de 10 anos fica ferido depois de cair sobre telhado no centro de Manaus. Acidente de carro na Zona Norte deixa quatro feridos. Muita gente e pouco dinheiro. No centro comercial de Manaus o movimento é grande, mas as vendas ainda estão abaixo do esperado. Amigos do Papai Noel se preparam para mais uma grande entrega de presentes para crianças carentes aqui da capital. E uma casa com as cores e as luzes do Natal, a ideia de um professor de artes e ganha apoio de muita gente. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá, boa noite. Três homens, entre eles um taxista, foram presos, suspeitos de assaltar um micro-ônibus da linha 818 no fim da manhã desta terça-feira. Foram momentos de pânico. Colocaram a arma na minha cabeça e me ameaçaram com as piores palavras, entendeu? Então, isso daí me deixou bem nervoso e pediram, inclusive, para eu não fazer nenhum tipo de movimento, porque eles poderiam atirar a qualquer momento, que a vida de todos os passageiros estava na minha mão. Inclusive, enfim, eles tocaram o terror mesmo, entendeu? Quando eles saíram, falaram que se o motorista fosse alguma coisa, eles iriam atirar em todo mundo lá. E tinha criança, meu filho estava no meio. Então, ele estava nervoso, vomitou aqui só. Já tinha um taxista esperando eles atrás, tanto é que pegaram o taxista aí. O taxista Júnior Martins, Maicon David Mendes e Rodrigo Matos foram presos na Avenida Maceió depois de se envolverem em um tiroteio com policiais militares da ROCAM. Eles assaltaram o micro-ônibus da linha 818. 21 pessoas estavam no veículo. O motorista do táxi, a princípio, não quis parar o veículo. Quando foi mais à frente, resolveu parar e os dois, que haviam subido no ônibus, efetuaram, realizaram a fuga. Eles se adentraram no matagal e tentaram se esconder na guardição. A guardição foi atrás e conseguiu capturar os dois lá. A polícia apreendeu o táxi, uma faca e o revólver utilizado no assalto. Objetos e dinheiro levados dos passageiros também foram recuperados. O trio vai responder pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Um menino de 10 anos sofreu um acidente na manhã de hoje. O corpo de bombeiros precisou arrombar um cadeado para resgatar a vítima. O acidente foi por volta das 10 da manhã na Travessa Betel, centro de Manaus. O menino de 10 anos é autista. O descuido foi rápido, ele se desequilibrou e varou o telhado e caiu na casa do vizinho. Ele atravessou o telhado. O morador da casa onde o menino caiu estaria viajando. Os bombeiros precisaram quebrar o cadeado do portão para entrar no local. Então o que a gente fez? Criou um acesso com uma escada, o SAMU e os meus guerreiros abordaram a vítima, fizeram a imobilização e outra equipe veio pela porta da frente e cortou o cadeado. Foi quando a gente fez a extração da vítima. O menino foi encaminhado para o hospital da criança na zona sul da capital. E um acidente também na manhã de hoje na Avenida Grande Circular deixou quatro pessoas feridas. O motorista Igor de Lima estaria em alta velocidade. Ele perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. Um dos passageiros, Jorge de Souza, foi arremessado para fora do carro. Ele ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital João Lúcio. A retirada de famílias que ocupam uma área particular no Tarumã chamada de Cidade das Luzes está marcada para esta quinta-feira. Mas a Defensoria Pública do Estado e um grupo de políticos querem impedir. A briga da Defensoria Pública do Estado é pela permanência dos moradores da comunidade Cidade das Luzes até a correção de alguns pontos dos processos. A demolição e remoção das casas da invasão Cidade das Luzes está marcada para esta quinta-feira. No entanto, a Defensoria Pública do Estado quer impedir a desocupação por considerar ilegal a retirada das mais de 8 mil pessoas que residem no local. Está sendo proposto amanhã para a Corregidoria do Tribunal de Justiça a informação a respeito desse tumulto processual solicitando a correição parcial no processo. Esse e outros ainda expedientes judiciais serão propostos para que se possa evitar com que o processo de maneira assodada seja implementado. A Justiça deve continuar cumprindo o mandado da Ação Civil Pública movida pelo município e que pede a demolição e remoção das casas. A ação começou no dia 24 do mês passado, mas foi suspensa porque a área não tinha sido delimitada. O que é a obrigação tanto do Estado quanto do município, que por acaso é o autor da ação, se faça o levantamento para identificar quem lá se encontra. Alguns políticos são contra a demolição antes que um levantamento social seja realizado no local. Nesse caso da Cidade das Luzes, e vale para outras situações, precisa, tanto a Prefeitura como o governo, imediatamente fazer um levantamento das famílias, o perfil dessas famílias que estão nessas ocupações. A comunidade Cidade das Luzes foi invadida há mais de um ano. De lá para cá, duas reintegrações de posse foram realizadas. A polícia acredita que a área é dominada por traficantes de drogas. O incêndio destruiu parte de uma casa na colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. Duas crianças estavam no local, mas ninguém se feriu. O fogo foi controlado em 10 minutos. O incêndio que começou depois de um curto-circuito destruiu parte da casa por volta das 4 horas da tarde. No momento, tinham duas crianças, uma de 12 e outra de 6 anos. Estava lá na mamãe, meu marido estava deitado no quintal, e de repente acendiou lá em cima. Porque tem um bocado de colchão lá e roupa lá na corda, lá no quarto, e acendiou, foi de repente. Esse industriário foi quem ajudou antes dos bombeiros chegarem. O que a gente pudemos fazer foi tirar a família dela, as filhinhas, eu tenho uma especial, tive que pegar nos braços. E com experiência de industriário, tive curso de brigada e isolei a área. Ao todo, foram gastos mais de 5 mil litros de água. Como apenas parte da casa ficou destruída, a família permanece no local. E agora há pouco começou a tradicional procissão da padroeira do Amazonas, no centro de Manaus. Quem tem as informações é o repórter Fred Rocha. Os festeiros de Nossa Senhora da Conceição começaram hoje cedo com uma missa celebrada aqui na Catedral Metropolitana de Manaus. Agora à tarde, uma procissão também será realizada aqui no centro. Muitos festeiros católicos, mesmo embaixo de uma leve chuva, vieram ao centro da capital renovar a esperança. Representa tudo, tudo. Alegria, amor, paz, união, muita coisa. Exaltar a mãe de Jesus, a mãe do nosso Senhor, Maria, a única, a escolhida por Deus. A procissão passará pelas principais ruas aqui do centro da capital, saindo da 7 de setembro, entrando na Joaquim Nabuco, passando pela Ramos Ferreira, voltando pela Getúlio Vargas, depois Saldanha Marinho e chega na Eduardo Ribeiro, onde foi montado um palco. É porque será presidida a missa campal pelo acervispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Os festejos da Nossa Senhora Conceição darão início ao ano da misericórdia, com o tema Maria Santa e Imaculada no amor. Um momento de veneração à mãe de Jesus e nossa mãe, a Imaculada Conceição concebida sem pecado original. E ainda mais nesse ano da misericórdia que o Papa Francisco abriu hoje, é um chamamento a todos nós a vivenciarmos esse ano de graças, esse ano de muitas bênçãos. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Veja daqui a pouco, depois do intervalo, tiroteios e tentativas de homicídios deixam quatro pessoas feridas em Parintins. A gente volta já. Jornal em Tempo.